Passe livre, quem tem direito, quem pode viajar através do passe livre. Este é um questionamento aqui no município de Olindemoro, de alguns idosos, sobre a quantidade de vagas, quantas pessoas têm direito, quantos dias deve-se procurar a agência de viagem para poder realmente ter a liberdade de viajar. Nossa equipe de reportagem procurou aqui a agência de viagem no município de Olindemoro, porém ninguém se prontificou a gravar com essa equipe de reportagem, mas passou as informações e de acordo com a agência de viagem aqui, idosos, eles têm direito a duas vagas nos ônibus, porém eles têm que procurar aqui a agência de viagem 30 dias antes. É o recomendado para que a pessoa realmente possa agendar a sua viagem, então ele tem que procurar aqui 30 dias antes. De acordo ainda com as informações, se porventura ele não conseguir esse passe livre 100%, ele também tem a possibilidade de conseguir 50% do valor da passagem. Enfim, ele vai pagar somente a metade da passagem, se ele não conseguir realmente a vaga 100% para poder viajar. Ainda de acordo com as informações, o idoso vai pagar nessa situação apenas as taxas de embarque. Outra situação também que eles explicaram aqui é que há a possibilidade dos jovens viajar. Há duas vagas também para o id jovem. O jovem que tem a sua carteirinha, ele também pode procurar 30 dias antes que ele vai conseguir se houver vagas para poder viajar. Então essas são as informações aqui da agência de viagem no município de Olindemoro. Até porque surgiu o questionamento, quantas vagas há disponíveis, quantas pessoas podem viajar e o tempo que ela tem que procurar aqui a agência para conseguir esse passe livre. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.